A Haujui, através da JTZ, acabou de anunciar sua nova moto, com o slogan Melhor Custo-Benefício da categoria, a NK 160, que já era mencionada nas internets da vida como um rumor, mas que agora virou realidade. A NK 160 é uma moto exclusiva feita em parceria Haujui JTZ para o Brasil, por isso, existe uma grande chance para o sucesso deste modelo, claro que tudo vai depender de vários fatores. Essa, que é a continuidade de uma linha que já vinha sendo vendida pela marca, que por sinal já obtinha algum sucesso, só que com um motor de 150, mas que agora vem com um motor de sua moto premium, a DR 160, que por sinal é super confiável. Temos um vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Neste vídeo, vamos falar um pouco de seu potencial, de suas especificações, seu preço e por que é o melhor lançamento da marca desde que ela chegou aqui no país. Será que a Honda e a Marra vão perder vendas para ela? Então, ah, mas primeiro, considere se inscrever no canal e deixar seu like. E se quiser ser um membro do canal, vai ser uma honra eu poder caminhar mais perto de você. E ainda, se quiser me dar uma super moral, clique no botão Valeu Demais, que vai me ajudar muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora! O visual da DK 160 é bem atualizado e já até tradicional para o padrão moto para trabalho street, com muitas curvas e pontas e um acabamento bem refinado. Com alguns componentes em acabamento em nylon e guidão com pintura epóxi, somados a peso de guidão. A aleta lateral inspira aerodinâmica e é acoplada a um tanque de combustível que é o maior da categoria com capacidade de 16,5 litros e uma tampa de combustível estilo aviação. Sua carenagem mescla acabamento fosco e brilhante e na traseira possui uma trava na lateral que pode ser destravada apenas com a própria chave da ignição. Esticador de corrente interno, já vem com cavalete central, escape com detalhes em aço carbono e suporte de bagageiro. Ela tem luz de posição e não possui LED, o que, por um lado, a torna mais econômica na reposição, mas há controvérsias. O display LCD da DK 160 é maior que o das concorrentes, com dimensões de 4x10 cm. Além disso, possui funções completas, tacômetro dinâmico, que possui mostradores de nível de óleo de 5 segmentos e indicador de falha de injeção eletrônica. Além de função para avisos de tensão de bateria, indicador de marcha, aviso de troca de óleo e informações em tempo real. Ela vem com sistema CBS e com freio a disco na dianteira de 254 mm e a tambor na traseira, o que não agrada a muitos. As rodas são aro 18, calçadas com pneus 80C na dianteira e 180 na traseira, o que deixa seu porte no nível das concorrentes. Ela chega nas cores vermelha, preta e azul. Pessoal, estou muito surpreso com as características dessa moto, pois ela se coloca em pé de igualdade com a moto mais vendida do Brasil. Ela perde e ganha em alguns pontos muito subjetivos, até detalhes. Por exemplo, a Titan não vem com cavalete central, o esticador de corrente é externo, o tanque é 400 ml menor, não tem luz de posição e sua bateria é 4 amperes contra 7 amperes da ADK. Agora, a ADK perde feio no que se trata de suporte, pós-venda e rede de concessionárias. Já no caso da Phaser, mesmo ela sendo uma moto 150 e ser ela a que tira mais vendas da Titan, ela também perde em alguns pontos para a ADK. Mas são detalhes. Mas o ponto principal é, semelhante a Honda, a Yamaha possui um legado consolidado, uma rede vasta de concessionárias e a marca é super reconhecida por ser de ótima qualidade. Então, cabe a você o julgamento de cada uma dessas motos. A Raul Jui manteve na ADK um motor da DR-160, que é um monocilíndrico arrefecido a ar de 162 cilindradas, com um propulsor que é capaz de girar uma potência máxima de 15 cavalos, que é abastecido apenas a gasolina. Com um torque de 1,43 kgfm a 6.500 rpm, tendo ainda câmbio de 5 marchas e peso seco de 119 kg. Ou seja, uma moto com um conjunto mecânico que já é bem conhecido e confiável e robusto. Concernente ao preço, um ponto que deixo aqui registrado é que a ADK-160, quando comparada às suas duas concorrentes, é um pouquinho mais cara. O que, se olharmos para suas características, pode até ser justificável. Mas o cliente final acaba não se atentando a tantos detalhes e talvez opte pela mais em conta, o que ainda é uma boa compra, né? Vamos aos preços de site, sem frete incluso e sem o valor de São Paulo. Vamos lá. Titan-160, R$ 15.060. Phaser-150, R$ 15.190. E DK-160, R$ 15.794. Ela está R$ 600,00 mais cara que a Phaser e R$ 734,00 mais cara que a Titan. Olhando esse cenário, entendo que a Raul Jui teve uma estratégia até louvável, com uma moto honesta, de baixa cilindrada, mirando no trabalhador. Com uma proposta de custo-benefício, se introduzindo numa briga que já é épica entre Titan e Phaser. E com opção de preço semelhante. O objetivo da J3Z é oferecer ao nosso mercado uma tentativa tão completa quanto as rivais. Se a Raul Jui trabalhar bem com esse modelo, poderá ganhar uma boa fatia dos clientes da Ronda e Amarra. Mesmo tendo seus pós-vendas inferior, a marca pode crescer exponencialmente e gerar interesse de clientes. Pessoal, parabenizo a Raul Jui JTZ pelo lançamento. Sim, é um lançamento competitivo, pois o mercado precisa de concorrência. E também parabenizo pela coragem de lançar um produto para brigar com as campeãs do mercado. Demonstrando ao consumidor que a empresa acredita e confia no seu produto. E essa confiança pode ser passada para nós. E a gente acabar confiando também. Mas e você? O que achou desse lançamento? E o preço? Vale a pena? Deixe sua opinião aí nos comentários. Pessoal, estou deixando o telefone e o endereço de uma concessionária aí na descrição. Caso você queira saber mais sobre a moto ou queira comprar a sua. É uma concessionária oficial Raul Jui. Eu queria agradecer por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? Muito obrigado e fui! Tchau! 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 Tchau!